A população parda é maioria no Brasil e representa mais de 45%, considerando todos os outros grupos étnicos da sociedade brasileira. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE, que também trouxe números sobre as outras etnias que fazem parte da sociedade brasileira. Foi na Casa do Olodum, no Centro Histórico de Salvador, que foram apresentados na manhã desta sexta-feira as características sobre a cor ou raça da população brasileira, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. A pesquisa visitou todos os domicílios em todos os municípios do país e a principal mudança constatada na Bahia foi o crescimento expressivo da população considerada preta. Outro dado importante revelado pela pesquisa foi a concentração de pessoas amarelas, que não apareciam nos levantamentos anteriores. Neste ano, a gente teve, para aprimorar essa captação, uma pergunta de confirmação para as pessoas amarelas, lembrando que amarelas são as orientais ou descendentes de orientais. E também a gente teve uma segunda pergunta sobre identidade étnico-racial indígena, que abria em muitos domicílios, em muitas casas, não era em todas, mas em áreas onde a gente previamente identificou que poderia ter população indígena e a pessoa não se identificava como indígena, a gente perguntava, você se considera indígena? E isso também tornou a nossa captação dessa população indígena muito melhor. A Bahia é o único estado que possui a maior representatividade de pardos e pretos do país. E a capital baiana ainda mantém a predominância da população preta com 34,2%. Além disso, a gente está dando esses dados para a sexoidade, permitindo olhar o perfil etário e de sexo de cada um desses grupos étnico-raciais que compõem a sociedade brasileira. São dados importantíssimos porque o Censo Demográfico é a única pesquisa que nos dá capacidade de informação da população preta, da população amarela e da população indígena, com precisão, porque é um questionário censitário e de universo, diferente das nossas pesquisas amostrais. E ela é muito importante também porque o Censo é a única pesquisa que nos dá dados para o município, onde as políticas públicas acontecem, no território onde as pessoas realmente vivem. A secretária de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, Angela Guimarães, comemorou a apresentação dos números e a possibilidade de construção de políticas públicas específicas para cada segmento. O fenômeno que os dados vão trazer, de cada vez mais pessoas se assumindo orgulhosamente como pretos e pretas, como pardos e pardos, formando a categoria negros, a gente deve ao Lodônia, a gente deve ao IAE, a gente deve aos Negões, a Mucins, a uma lei, aos movimentos negros, à luta antirracista. Durante a apresentação dos dados, o presidente da Fundação Palmares, João Jorge, aproveitou o momento para celebrar a sanção do presidente Lula, que torna o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, feriado nacional. Em 2023, o Brasil não pode continuar sendo um país do apartado econômico, do apartado social, do apartado do poder, do apartado da representação.